Pega um nome, vai estar a idade da criança e aí você traz o presente, a gente vai fazer o clube de Natal aqui no dia 19 de dezembro, não é isso pastor? Dia 19 de dezembro a gente vai estar entregando os presentes. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Maravilhoso Deus e Eterno Pai Maravilhoso Deus e Eterno Pai, em nome do Teu Filho Amado Jesus Cristo, eu quero te louvar e te agradecer Senhor, agradecer pela vida primeiramente de cada um desses jovens Pai que estão aqui Senhor, estão aqui Senhor, estou louvando e te adorando e isso é um motivo de muita alegria para nós. Eu te peço Deus, que o Senhor conserve a vida desses jovens, que eles possam permanecer firmes na Tua casa Senhor, que possamos comemorar Senhor, mais anos e anos na Tua presença. Deus, contempla Senhor a vida de cada um aqui nessa noite Pai, abençoa os Teus servos Deus, estende as Tuas mãos, nos conceda Senhor uma semana de paz, uma semana de abençoado na Tua presença. Deus nos leva em paz para os nossos lares, é o meu pedido, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o cantor, eu esqueci o nome dele, Marçal, ele está lá fora com o trabalho deles, se você puder, ajude o irmão, amém. Cantina, tem salgado e tem bolo de morango, passe na cantina e abençoe a tua cidade, em nome de Jesus, nosso pastor com a bênção apostólica. Antes de ministrar a bênção apostólica, eu quero agradecer a presença de todos aqueles que vieram cooperar conosco nesta noite, em especial destacar aqui a participação do cantor, Marçal, Deus abençoe, predator da noite, meu irmão Emerson. Um prazer muito grande em receber, Deus continue te abençoando e Deus tem um propósito maior na Tua vida, te prepara, te prepara. Grande vai ser a caminhada. Quero agradecer também a presença do Diogo. O Diogo, outro dia, ele esteve cooperando aqui no pastor Renato, né, que estava eu, o Franciel, ele na porta da igreja, conversando já tarde, e ele e o Anderson, né? Alisson. Alisson, isso, o Alisson, né, que vieram cooperar aqui, aí estava com o celular descarregado, sem bateria, tentando contratar um cooper, né, aí eu fui um cooper deles, até no seu irmão, e de lá eles foram para a ponte alta. Não saem sem me dar um abraço e eles saem de um abraço humano. Amém, querido? Obrigado pela Tua participação em nosso grupo. Irmã Ivonete, que alegria ter a Senhora aqui hoje. Te amo, meu irmão, Deus te abençoe. Amém? Muito bem, amados. Quer tirar de fora dessas coisas? Se Deus é por nós? Quem será por nós? Todo o poço. Aquele que me fortalece. E a vitória é nossa? Que é o sangue de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito, seja sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem? Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Amém.